Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto bastante bacana para você, que é o seguinte Por que a sua empresa precisa usar o código de barras? Já parou para pensar nisso? Então acompanha esse vídeo aqui Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aqui É falar sobre o porquê a sua empresa precisa usar o código de barras Vamos lá? Bom pessoal, já se tornou rotina Quando a gente vai para o supermercado, por exemplo, você vai ver ali o código de barras Seja quando você vai lá escanear o produto para poder ver o preço dele Se vale a pena ou não comprar Ou quando a moça do caixa está passando ali o código de barras na hora de pagar Isso aí todo mundo sabe, bem comum Principalmente comum aí nos mercados e inconvenientes, enfim, no comércio brasileiro Mas assim gente, você já parou para pensar que você também poderia estar utilizando o código de barras aí na sua empresa? Existem muitos e muitos motivos para você poder considerar essa hipótese Desde a organização de itens no estoque, até mesmo ao inventário ou controle de produtos de carga Tudo isso pode ser feito mediante o controle do código de barras O que eu quero dizer é o seguinte, você que é um pequeno empresário, um MEI, está começando aí o seu comércio Muitas vezes você pensa que é desnecessário você usar o código de barras E eu vou mostrar nesse vídeo o porquê que pode ser bastante útil aí para você Primeiro de tudo, vamos falar aí como que funciona o código de barras Antes de tudo, você precisa saber que o código de barras, ele segue um padrão chamado GS1 Esse padrão, ele é composto por um código de 13 números e uma representação gráfica Que é aquelas barrinhas lá Dessa forma, cada produto tem um código de barras único E por isso, não tem nem como fazer confusão entre eles Esse alto índice de precisão que fez com que o código de barras se tornasse uma tecnologia extremamente popular Um código de barras simples, ele pode ser lido até por uma câmera do celular Eu mesmo costumo usar bastante o código de barras, por exemplo, para poder pagar boletos bancários Eu vou lá, faço uma compra pela internet O meu próprio celular, ele lê pela câmera aqui, pela câmera ele tira uma foto e lê o código de barras Daí não precisa ficar digitando aquele monte de número, ele já digita sozinho e aí eu consigo fazer a compra de maneira facilitada E isso muito mais, você pode usar o código de barras para diversas facilidades aí, para você Uma outra vantagem do código de barras é que a sua implantação é extremamente barata Mas assim gente, resumindo, no final das contas, é como se o código de barras funcionasse como uma carteira de identificação aí do produto Garantindo assim que não tem outro produto igual a ele aí no seu estoque Só por conta disso já dá para você poder imaginar muito mais aplicações do que apenas o registro ali no supermercado Tem muitas e muitas funções para o código de barras Mas a pergunta é como que a sua empresa, como que a minha empresa pode se beneficiar do código de barras É aqui que a gente vai entrar na parte mais legal aí do processo Se você possui algum tipo de comércio com vendas direto ao seu consumidor A importância do código de barras já é evidente, né? Claro Mas e no caso de outros tipos de empresa, qual a utilidade do código de barras? Na verdade tem inúmeras e inúmeras possibilidades A partir do momento que os produtos estão integrados ao seu sistema Você pode receber informações, por exemplo, da disponibilidade deles Você não precisa ir até o seu estoque conferir se você tem aquele produto ou não para entregar para o seu cliente Basta você ali no mundo digital, no seu computador, que já vai estar registrado mesmo ali Você vê se ele está presente ou não no seu estoque Se você já deu baixa ou não Então o controle é muito mais viável Em termos de organização, você pode saber em tempo real Onde um determinado produto que você procura está armazenado E com isso facilita até o processo de emissão de nota fiscal Um outro exemplo bacana para você entender é assim Vamos supor que você tem produtos ali que já estão para vencer Com o código de barras, esse controle de estoque Você vai ter uma noção muito mais rápida que você vai ter que priorizar a venda e o despacho deles o mais rápido possível Se for no controle manual, talvez você se perca e não consiga despachar ele até Podendo até perder a mercadoria Ou podendo até vender a mercadoria e ter problema lá na frente Então o código de barras te ajuda a controlar muito isso aí Agora vamos pensar um pouquinho como se fosse uma indústria Vamos lá para o setor industrial Antes da gente enviar um determinado item de matéria-prima para a produção Seu código de barras pode indicar no sistema como ele está se movimentando ali dentro da empresa A identificação dos lotes beneficia a questão logística e montagem de produtos E garante que possa haver um check-up em várias etapas do processo de fabricação Você pode aumentar o controle sobre a cadeia de suprimentos Incluindo a utilização dessa tecnologia junto aos seus fornecedores Distribuidores e varejistas E por último, não poderia esquecer de falar a possibilidade de utilização do código de barras Em empresas de transporte, por exemplo Dá para fazer controles em centros de distribuição Identificação de condições de armazenagem Controle de estoque Radiografia do processo de distribuição E até indicações dos lotes de carga Tudo isso e muito mais você pode monitorar através de uma simples adição de um código de barras na sua empresa Uma outra vantagem é a seguinte O investimento é muito baixo comparado aos benefícios que você vai ter Quando você tem um sistema de controle com código de barras na sua empresa E para implantar um sistema de código de barras na sua empresa É preciso ter acesso a um sistema mantido pela GS1 Brasil Tem uma taxa de inscrição no valor de R$449 Além de uma anuidade que varia muito de acordo com o faturamento de cada empresa Todas as normatizações técnicas devem atender a numeração estabelecida pelo GTIN Que é o número global de item nacional Que é o número global de item comercial E hoje tem muitos e muitos softwares disponíveis no mercado Que fazem esse serviço de emissão de código de barras Tanto a emissão quanto a impressão nos produtos já são facilitados com esses softwares que são disponibilizados para as empresas Então tem várias e várias opções no mercado para você empresário Tem também a opção de você gerar um código de barras usando o CNP Que é o Cadastro Nacional de Produtos Ele permite gerar código e imprimir os códigos de base em impressoras comuns E por último passo você tem que adquirir os leitores óticos Que são aquelas ferramentinhas que ficam soltando aquela luzinha vermelha Nada mais é do que o equipamento que faz a leitura do código de barras E sua identificação por parte dos sistemas Para quem se interessou pelo assunto e quer saber um pouquinho mais de maneira detalhada Eu recomendo que você procure o Sebrae aí da sua cidade O Sebrae vai te auxiliar bastante aí para você implantar o código de barras As vantagens e as desvantagens Esse vídeo aqui eu estou fazendo mais para você ter uma ideia Caso você é um empresário que está começando e não conhecia as vantagens Já poder se antenar aí com o código de barras Mas eu recomendo bastante você procurar o Sebrae Pois lá eles vão te dar o passo a passo aí detalhado Muito mais completo do que esse vídeo aí que eu fiz aí para você empresário O Sebrae aliás tem incentivado bastante a adoção desse tipo de tecnologia de código de barras Para os pequenos empresários Então o Sebrae junto com a GS1 Brasil pode te ajudar a esclarecer as dúvidas sobre a implantação do sistema Sendo assim você pequeno empresário não vai ter dificuldade nenhuma Então corre lá para o Sebrae Bom pessoal se ficou alguma dúvida quanto ao funcionamento do código de barras E para que ele serve Deixe aqui nos comentários Muito obrigado a quem assistiu o vídeo No final desse vídeo eu vou deixar um link aqui do lado esquerdo Para você poder inscrever-se no meu outro canal Onde eu falei sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade nem só de mundo empresarial a gente vive Do lado direito eu vou deixar um outro vídeo Para você poder estudar um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior eu vou deixar uma fotinha minha Para você clicar e inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 66 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E aqui o melhor de tudo O conhecimento é grátis Contabilidade, conhecimento empresarial, educação financeira e muito mais É aqui no Contabilidade TV Inscreve-se aí Fui e até a próxima E até a próxima